Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais essa aula. Antes de iniciar essa aula, vou pedir para você que não é inscrito, que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e que a cada videoaula você deixe o seu comentário para eu saber o que você está achando do material que eu estou produzindo. Bem, essa videoaula eu vou estar falando um pouquinho sobre o que a gente chama de JPA. O JPA, também chamado de Java Persistence API, é um framework para a gente trabalhar com persistência em Java. Antes de eu falar da parte de persistência em Java, o Java tem suporte nativo para você trabalhar com SQL nativo através de um pacote chamado JDBC. Então, através do JDBC, você poderia trabalhar normalmente usando SQL em Java. Só que percebeu-se que a orientação é objeto e o método que os bancos relacionais trabalham não eram muito legais, não que não fossem compatíveis, mas gera muito retrabalho. Tanto que é muito dito que o JDBC é muito verboso, ou seja, você tem que escrever muito para fazer coisas simples, quando comparado com outras linguagens, por exemplo. Pensando nisso, começou a surgir frameworks. O que são esses frameworks? Nada mais são do que tecnologias que visam facilitar um pouco a vida do programador, gerando algumas partes do código para a gente. Então, a gente tem, por exemplo, exemplos de frameworks, o Spring Data JDBC. Esse é um framework da Spring para trabalhar com quem está acostumado a trabalhar com SQL, por exemplo, e quer uma coisa próxima da SQL, mas que seja mais produtivo. É um framework que eu já trabalhei, vale bastante a pena. Temos um outro exemplo, no que eu uso bastante também, que é o MyBets. O MyBets, ele tentou pegar o SQL e tornar ele um pouco orientado a objeto. Então, você cria mapeamentos para mapear o SQL com a orientação a objeto, para você conseguir produzir programas de forma mais rápida, mais eficientes. Esses dois frameworks que eu falei, o foco deles é mais para quem gosta mais do ramo de SQL, quer ficar mais próximo disso e quer trabalhar com a orientação a objeto. São frameworks excelentes, tem boas performances, boa documentação, recomendo a utilizar. Mas não vai ser o objetivo desse conjunto de aulas. O objetivo desse conjunto de aulas é falar sobre o que a gente chama de JPA, ok? O JPA, o que ele é? Contando um pouquinho em história breve. Inicialmente, alguns anos atrás, surgiu um framework chamado Hibernate. O Hibernate, ele trouxe uma primeira proposta para a gente trabalhar com o banco de dados de forma realmente orientada a objeto. E ele foi muito popular, é popular até os dias de hoje. Eu vou mostrar daqui a pouco a página dele. Ele é popular até os dias de hoje. Só que aí, a Oracle, na época, sentiu necessidade de padronizar. A Oracle é cheia disso. Geralmente, quando lança-se alguns frameworks, ela vai lá, lança um padrão, que é uma documentação. E essa documentação, ela patenteou com o nome de JPA. Recentemente, a Oracle passou o desenvolvimento dessa parte para a Apache. Tanto que o nome antigo, a JPA, antigamente, estava dentro de um pacote maior chamado Java EE. E, recentemente, isso foi migrado para a Apache. E, para não confundir os nomes, eles rebatizaram ele como Jakarta EE. Então, pode ser que vocês já tenham visto esse novo nome, o Jakarta EE. O que é o Jakarta EE? O Jakarta EE é um conjunto de tecnologias para eu trabalhar de forma produtiva, para sistemas de grande porte. E eu tenho várias tecnologias dentro do Jakarta EE. Uma das tecnologias dentro do Jakarta EE é o Jakarta Persistence 2.2. O que ele é? Ele é nada mais é do que uma especificação, um documento. Estou até com a página aberta agora aqui. Se você quiser, por exemplo, consultar o documento, você pode ler ele. Ele é um documento que especifica o que um framework de persistência deveria ter. Daí, o que eles fazem? Vamos supor que você queira fazer a sua implementação baseada nesse documento. Você pode? Pode sim. Aí, o que você faz? Depois dessa implementação sua, se ela seguir a especificação do JPA, ela vai ser uma especificação oficial homologada. Então, a gente tem várias implementações da JPA no mercado. Então, quando a gente fala, a pessoa fala, ah, eu programo em JPA. Tá. Às vezes é interessante se perguntar qual a implementação. Por exemplo, a Oracle tem uma implementação que chama-se Top Link. O Top Link é uma implementação da Oracle baseado na JPA. Então, se você gosta mais dos produtos da Oracle, o ideal seria você usar o JPA. O próprio Eclipse, o Eclipse atualmente, ele também faz parte do conglomerado do Jakarta, tá? Mas ele tem uma implementação também baseado em JPA, que é o Eclipse Link. Tanto que é a implementação nativa que geralmente traz no ambiente de desenvolvimento do Eclipse, ok? Então, quer dizer, eu poderia programar JPA tanto em Top Link quanto Eclipse Link. A própria Apache também teve uma implementação própria dela, ok? Que é chamada de OpenJPA. Tá. Todas as implementações que eu estou falando são iguais? Na verdade, elas seguem o mesmo documento, mas eu posso adicionar algumas otimizações que eu achar interessante, ok? Então, por exemplo, eu já ouvi falar alguns testes de performance que o OpenJPA da Apache, é, para algumas situações, ele traz uma melhor performance, ok? Então, isso daí é questão de você testar mesmo e ver qual mais te agrada. E a mais famosa de todos, a que foi o precursor de todos eles, que é o Hibernate. O Hibernate foi o precursor de todos. Na verdade, ele foi inventado até numa época que não se falava em JPA, não existia essa sigla. Antigamente, ele era chamado de, até de, eles chamam de, antigamente chamava-se de Hibernate Core. E esse Hibernate Core, ele, e depois que foi inventado a JPA, ele foi batizado de Hibernate Entity Manager, tá? Hoje não usa-se mais essa divisão, até porque o Hibernate Core hoje, não seguiu mais a própria Hibernate, acabou abandonando esse projeto à parte. Então, eles tinham um projeto próprio deles e um projeto seguindo a especificação da JPA. E hoje, até hoje, o Hibernate acaba sendo o mais famoso, é o mais utilizado no dia a dia. Então, pode ser que muitos tutoriais que você encontre, você vai ver que, geralmente, a pessoa acaba optando pelo Hibernate. Mas, nada impede de você usar essas outras implementações que eu citei. Basta, ah, mas tem que funcionar o que eu fizer com o Hibernate, tem que funcionar com o Apache OpenJPA? Teoricamente, deveria funcionar, porque eles foram concebidos sob a mesma documentação. Então, eles teriam uma compatibilidade, ok? Então, você teria que simplesmente trocar, a gente vai ver isso no futuro, o que ele chama qual é o provedor, ok? O provedor nada mais é do que você falar qual que é o motor que vai girar a máquina, ok? Então, você troca esse provedor e aí o seu programa funcionaria com a nova implementação. Então, o objetivo dessa sequência de aulas vai ser mostrar para vocês o Hibernate focando na especificação JPA, ok? Então, se vocês quiserem depois ler com mais detalhes, cada um desses foi o MyWorks que eu falei, tá o link aí, é só vocês verificarem. Mas, o que eu vou utilizar durante o curso vai ser a implementação chamada Hibernate, ok? Para essa sequência de aulas, eu vou estar utilizando o Eclipse como ambiente de desenvolvimento, ok? Então, basta baixar o Eclipse, o objetivo da aula não é ensinar a instalar o Java, nem instalar o Eclipse, essas coisas, pois eu tenho aulas no canal aí, onde eu ensino a instalar eles. Basta dar uma procurada aí nas playlists que você vai encontrar. Beleza, pessoal? É isso, então, que eu queria falar nessa videoaula. Na próxima aula, a gente se encontra, então, para começar a trabalhar, então, com o Hibernate com foco em JPA. Abraços, até a próxima aula.